Fala aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso extensivo de raciocínio lógico do site megaluno.com Falaremos hoje sobre questões de verdades e mentiras, são questões bem interessantes, eu mesmo adoro esse tema Porque pegando o jeito, pegando o fio da meada, você não erra mais questões desse tipo Você consegue garantir o gabarito na hora da prova, na hora do concurso Começaremos com a parte introdutória São cinco aspectos fixos de verdade ou mentira Funciona como um ponto de partida na resolução dessas questões O primeiro ponto, se não é mentiroso, é verdadeiro Bem óbvio, claro, se a pessoa não mente, ela fala a verdade E tranquilo de guardar também O segundo aspecto, é uma pergunta Você mente? A única resposta para a pessoa ser verdadeira é não Isso porque, quando você faz uma pergunta, você mente Se a pessoa é verdadeira, ela vai falar não, eu não minto Mas se a pessoa é mentirosa, ela vai responder não, eu não minto Também, sendo que ela mente Então a única resposta é não Se aparecer um sim, está mentindo A terceira pergunta, o terceiro aspecto fixo Você fala a verdade? A única resposta para a pessoa ser verdadeira é sim Isso porque, se ela é verdadeira, ela fala sim, eu falo a verdade E se ela é mentirosa, ela vai responder sim Eu falo a verdade, sendo que ela está mentindo Então se aparecer outra resposta, por exemplo, não A pessoa estará mentindo Pessoal, eu sei que você É você que está assistindo a minha aula aí Você é uma pessoa que fala a verdade O que você responderia na hora da prova? Não e sim, respectivamente Então se aparecer outra resposta que não é essas Então a pessoa estará mentindo Quarto aspecto fixo Tipologias diferentes Acusando-se alguém de mentiroso Um dos dois é mentiroso Então muito cuidado ao acusar alguém Acusar alguém, quando você encontrar afirmações desse tipo É o nosso ponto de partida Questões do tipo Três irmãos comeram o sorvete da mãe A mãe vai questionar Um acusa o outro Pessoal, cuidado com quem está acusando Eles É o nosso ponto de partida Quinto aspecto fixo Tipologias iguais Acusando-se alguém de verdadeiro Ou os dois são verdadeiros Ou os dois são falsos Ou os dois estão falando a verdade Ou os dois tem rabinho preso Estão falando a mentira Existe um protocolo na resolução dessas questões Para você não se perder Primeiro, achar o melhor ponto de partida Ponto de partida são os aspectos fixos Ok? Quem está acusando As perguntas Você mente A partir daí a gente começa a destrinchar o assunto Depois, fazer no máximo duas tentativas Eu nunca resolvi, pessoal, questões desse tipo Que ocorre a gente fazer mais de duas tentativas Ok? Três, quatro Sempre com duas a gente consegue resolver Três, achar a contradição ou a resposta Então quando você começa Faz a primeira tentativa Achou a contradição Vai para a segunda Se achar a resposta Marque o gabarito Agora já dá para a gente resolver A primeira questão do curso Você pode tentar resolver essa questão na sua casa Só apertar o pause Mas se você perder muito tempo Isso não é bom Vamos lá Prova da FCC 2014 Analista judiciar Porém, não é qualquer prova não Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio São interrogados em um tribunal Para averiguação de um crime Certamente cometido por Apenas um dos cinco Nos interrogatórios Cada um fez a seguinte afirmação Miguel O culpado é Jaime Érico Ricardo não é culpado Ricardo O culpado é Caio Jaime Eu não sou o culpado Caio O culpado é Miguel Agora vamos analisar aqui A condição Se apenas um dos cinco Interrogados Diz a verdade Apenas um verdadeiro Então o crime foi cometido por Então nessa questão Pessoal Temos um que fala a verdade Só E apenas um culpado Então a contradição Seria achar dois verdadeiros Ou dois culpados Achou dois culpados Contradição Achou dois falando a verdade Contradição Temos que achar o nosso ponto de partida Lembra Quem está acusando quem aí Podemos partir aqui de Miguel O culpado é Jaime Olha ele está acusando Jaime Então vamos colocar aqui um risco em Miguel E Jaime Um dos dois é mentiroso Um é mentiroso E um fala a verdade Ou o Jaime é mentiroso Ou o Miguel é mentiroso Ou o Jaime está falando a verdade Em outras palavras Ou o Miguel está falando a verdade E vice-versa Então pessoal Aqui é o nosso ponto de partida O verdadeiro deve estar entre Miguel e Jaime Olha só Já temos nosso ponto de partida Ou o Miguel fala a verdade Ou o Jaime fala a verdade Vamos começar com o Miguel sendo verdadeiro Então vamos colocar aqui a primeira tentativa Miguel sendo verdadeiro E Jaime sendo falso E vamos ver no que dá Miguel O culpado é Jaime Pronto Já temos um culpado O Jaime E um verdadeiro O Miguel Que nesse caso A gente Na primeira tentativa A gente colocou que ele é o único que fala a verdade Então todos os outros são mentirosos Veja o que Érico diz Ricardo não é culpado Se todos os outros estão mentindo Pessoal E Érico diz que Ricardo não é culpado Ele é mentiroso Significa que Ricardo é culpado Opa Achamos uma contradição Contradição Com a afirmação de Miguel sendo verdadeira Haveria dois culpados Jaime E o Ricardo Contradição Vamos para a próxima tentativa Jaime falando a verdade E todos os outros mentindo Segunda tentativa Jaime falando a verdade E todos os outros mentindo Jaime diz Eu não sou o culpado Se ele fala a verdade Ele não é culpado Miguel O culpado é Jaime Se ele é mentiroso Então o culpado Não é Jaime Ainda não temos nenhum culpado Érico Ricardo não é culpado Se ele é mentiroso Pessoal Significa que Ricardo é Culpado Já achamos Aqui a resposta Pessoal O culpado É Ricardo Veja a afirmação de Érico Se sabemos que ela é falsa Então é mentira Que Ricardo não é culpado Por dedução Ricardo é o culpado Pessoal Paramos por aqui Você pode analisar as outras Se sabemos que a primeira tentativa Não é Não está a resposta Na segunda está Então se você quiser ganhar tempo Você para aqui já Na afirmação de Érico Mas vamos continuar Ricardo O culpado é Caio Significa que O culpado não é Caio Porque ele está falando a mentira Ele é falso Caio O culpado é Miguel Significa que o culpado Não é Miguel Porque ele é mentiroso Ou seja Pessoal Nessa segunda tentativa Só temos um falando a verdade O Jaime E um sendo O culpado O Ricardo Alternativa correta Alternativa Elefante Vamos resolver a mesma questão Mas agora usando o quinto aspecto fixo Veja que moleza Outra forma de resolver a questão É por meio do quinto aspecto fixo Acusando alguém de verdadeiro Ou os dois são verdadeiros Ou os dois são falsos Veja o que Érico diz Ricardo não é culpado Significa ou Érico e Ricardo Estão falando a verdade Ou os dois estão mentindo Só que veja Não podemos ter dois falando a verdade A questão diz que apenas um diz a verdade Isso significa pessoal Que os dois mentem Érico diz que Ricardo não é culpado Logo como não podemos ter dois verdadeiros Os dois estão mentindo Se Érico mente Qual que é a mentira de Ricardo não é culpado A verdade é Ricardo é culpado Então Ricardo é culpado Alternativa E Muito mais fácil A facilidade em resolver essas questões Vai depender do seu ponto de partida Da sua percepção Chamamos de feeling De achar onde começar a questão Onde vai ser mais fácil A resolução Destrinchar A resolução Da questão Questão número 2 Escrivão de Polícia Civil Uma questão muito semelhante A questão anterior Só que aqui Apenas uma das moças mentiu Na questão anterior Apenas um falou a verdade Essa é a diferença Cinco moças foram acusadas De esconder o batom de Maria Ao entrar na sala Irritada Maria As questiona Eu não fui Responde Cátia Foi a Manoel Que garantiu Marcela Foi a Júlia Disse a Manoel A Marcela está mentindo Retrocou o Júlia A Cátia está falando a verdade Disse o Roberto Bom pessoal Vamos achar aí Quem está acusando quem Foi a Manoel Que garantiu Marcela Lembra do nosso Quarto aspecto fixo Ponto de partida Quem está acusando Foi a Manoel Que garantiu Marcela A Marcela está mentindo Retrocou o Júlia Olha só Uma falando da outra Que coisa feia Então Podemos concluir aqui Diante dessa contradição Que Ou Marcela É falso Ou Júlia É falso Ou Marcela É mentirosa Ou Júlia É mentirosa Então esse aqui é o nosso ponto De partida Vamos colocar então Já temos nosso ponto de partida Ou Marcela Ou Emanuele Mentiu E apenas Uma mentiu Então a primeira opção Ou a segunda opção Ou Marcela Mentiu Ou Júlia Mentiu Uma das duas Sabendo disso Pessoal Todas as outras Falam a Verdade Bom Calma aí Uma das duas Mentiu E o exercício Fala que apenas uma Mentiu Então todas as outras Você coloca Verdadeiro Até uma espécie de exercício De associação Aqui Veja a afirmação De Emanuele Foi a Júlia Emanuele fala a verdade Ou mentira É uma moça Que fala a verdade Então se ela fala a verdade Foi a Júlia Então Foi a Júlia Que escondeu o batom Alternativa correta Alternativa D Gabarito D Vamos para a próxima Questão 4 Do FCC Para advogado Alain, Beto, Caio e Décio São irmãos E foram interrogados Pela própria mãe Para saber Quem comeu Sem autorização O chocolate Que estava no armário Que mãe é essa Que fica regulando as coisas Para o filho Meu Deus Sabe-se que Apenas um dos quatro Comeu o chocolate E que os quatro irmãos Sabem quem foi A mãe perguntou Para cada um Quem comeu o ato Ao que recebeu As seguintes respostas Alain diz que foi Beto Beto diz que foi Caio Caio diz que foi Beto Mente Décio diz que Não foi ele O irmão que fala a verdade O irmão que comeu Chocolate São respectivamente Então vamos achar E quem está acusando Quem Alain diz que foi Beto Beto diz que foi Caio Caio diz que Beto mente Décio diz que Não foi ele Pessoal você pode Usar como ponto de partida Outras opções Mas eu coloquei Por exemplo Beto diz que foi Caio Mas Caio diz que Beto mente Olha a contradição Ou Caio é falso Ou Beto é falso Ou Caio é falso Ou Beto é falso Esse que é o nosso Ponto de partida E pessoal Essa questão Não deixou muito claro Mas indiretamente O que você Deduz aí O irmão que fala a verdade O que significa O irmão que comeu Chocolate Significa que Se a questão Quer saber O irmão que fala a verdade Significa que Um fala a verdade E todos os outros Falam a mentira Todos os outros São mentirosos Tá Você tem que interpretar A questão Bom Já temos o nosso Ponto de partida Começaremos com Caio mentindo Primeira tentativa Em outras palavras Caio mentindo E Beto falando a Verdade Lembrando que Só um Fala a verdade Se o Beto Tá dizendo a verdade Nessa primeira tentativa Todos os outros Irmãos estão Mentindo Se Beto Fala a verdade Então Caio Comeu o chocolate Ele tá falando Que Caio Comeu o chocolate Nesse primeiro caso Beto diz a verdade Então vamos supor Que Caio Comeu o chocolate Vamos ver O que Alan disse Que foi Beto Bom pessoal Alan disse que foi Beto Só que ele é mentiroso Então não foi o Beto Por enquanto temos Um carinha só Um irmão comendo chocolate Aí Décio Diz que não foi ele Tá Só que ele é mentiroso Gente Se ele é mentiroso Foi ele Ele tá mentindo Se ele diz que não Foi ele E ele mente Então foi ele Mas calma aí Quem comeu o chocolate Caio E Décio Comeram o chocolate Não Só um comeu o chocolate Encontramos uma contradição Na primeira tentativa Vamos para a segunda A segunda tentativa A segunda tentativa Ao contrário Caio fala a verdade E o Beto Ele mente Aliás Você nem precisa saber Quem comeu o chocolate Se você sabe Que Caio fala a verdade Você já teria acertado A questão Porque só tem alternativa A E Se fosse eu Parava por aqui Mesmo Marcava o E E ia para a próxima Ganhar tempo Em concursos públicos Mas vamos saber Quem comeu o chocolate Beto mente Logo não foi O Caio Claro Beto mente Logo não foi O Caio Alan Vamos ver o que Alan disse Alan mente também Logo não foi O Beto Tudo bem Não encontramos Nenhum que comeu Chocolate ainda Décio mente Logo é ele O comedor de chocolate Por que? Décio diz que não foi ele Só que ele mente Então foi ele Já sabemos pessoal Que quem fala a verdade É o Caio E só achamos Um carinha Comedor de chocolate Que é o Décio Nessa segunda tentativa Não houve contradição É a nossa resposta Alternativa E Questão número 4 Fundação Carlos Chagas Técnico Judiciário Em certo planeta De uma galáxia Distante Existem apenas Dois partidos O bem e o mal Quando são perguntados Sobre qualquer assunto Os habitantes desse planeta Sempre respondem Com uma única Dentre as duas Seguintes palavras Sim ou não Porém Os integrantes do bem Sempre respondem A verdade Enquanto os integrantes Do mal Necessariamente mentem Zip E seu irmão Zap São habitantes Desse planeta Sendo o primeiro Integrante do bem E o segundo do mal Dentre as perguntas A seguir Qual é a única Que Se for feita Tanto para Zip Quanto para Zap Gerará Respostas diferentes Questão que você Não pode Errar Essa aqui é uma questão Considerada fácil É só você Fazer a pergunta Seu irmão é mentiroso O que o Zip Vai responder Ele só fala a verdade Ele vai falar Sim meu irmão É mentiroso E o Zap Ele vai falar Sim meu irmão É mentiroso Mas ele está mentindo Por que? Porque o Zip Ele fala a verdade Então o Zap Está mentindo Ao responder que sim As mesmas respostas A outra pergunta Você é mentiroso? Qual que é a única Resposta que tem Pessoal Quando pergunta Se alguém é mentiroso Não Você é mentiroso? Não Não sou mentiroso Próxima pergunta Você é o Zip? O que o Zip vai responder? Sim Eu sou o Zip Eu falo a verdade E o Zap? Sim Eu sou o Zip Porque eu sou mentiroso Na verdade eu sou o Zap Os dois responderam sim E agora O Zip É mentiroso? O que o Zip responde? Não Eu não sou mentiroso Eu sou o Zip E o que o Zap vai responder? Sim Eu sou mentiroso Sim Meu irmão Zip Ele é mentiroso Mas na verdade O Zip Ele não é mentiroso Respostas Não E sim Está aí a nossa resposta D Gabarito D Questão 5 do AESAF Lembrando que você pode tentar Resolver na sua casa Só apertar o pause Numa ilha Há apenas dois tipos de pessoas As que sempre falam a verdade E as que sempre mentem Um explorador Contrata um ilhéu chamado X Para servir-lhe de intérprete Ambos encontram outro ilhéu Chamado Y E o explorador Lhe pergunta Se ele fala a verdade Ele responde na sua língua E o intérprete diz Ele diz que sim Mas ele pertence ao grupo dos mentirosos Ele pertence ao grupo dos mentirosos Olha a acusação Nosso ponto de partida Dessa situação É correto concluir que Pelo quarto aspecto fixo Acusando alguém de mentiroso Um dos dois é Mentiroso Ou X é verdadeiro E Y é mentiroso Ou X é mentiroso E Y é verdadeiro Temos duas tentativas Apenas Para chegar Na nossa resposta X sendo verdadeiro Pessoal O que ele disse? Ele disse isso aqui Ele disse que sim Mas ele pertence Ao grupo dos mentirosos Ele disse que sim Mas ele pertence Ao grupo dos mentirosos E o que X falaria Se ele fosse mentiroso? Como que a gente nega Ele disse que sim Ele disse que não E como que a gente nega A proposição Ele pertence ao grupo dos mentirosos Ele não pertence Ao grupo dos mentirosos Que é a mesma coisa Que dizer Equivale a dizer Ele pertence ao grupo dos Verdadeiros Fica assim então Se X Caso X seja mentiroso Ele diz que não Mas ele pertence Ao grupo dos Verdadeiros Próximo passo Achará contradição Pelo terceiro aspecto fixo Perguntando a alguém Se ele fala a verdade A única resposta é Sim Então quando o explorador Ele pergunta Você fala a verdade Ele fala a verdade A única resposta é Sim Aqui ele diz que sim Então aqui não há contradição Ele diz que sim Mas ele pertence Ao grupo dos Mentirosos Não conseguimos Achar uma contradição Nessa sentença Agora veja Essa sentença aqui Ele diz que não Mas ele pertence Ao grupo dos Verdadeiros Como que Y Diz que não Sendo que a única Resposta É sim Contradição Como Y Diz que não Sendo que a única Resposta É sim Significa pessoal Que X Sendo mentiroso Há uma contradição Logo X Não pode ser mentiroso E Se não é mentiroso X é Verdadeiro Pessoal Alternativa E X Fala Verdade Questão 6 Auditor fiscal Da Receita Estadual Em uma reunião Os amigos Arnaldo Beatriz Carlos Danilo E Elane Fizeram as seguintes Afirmações Arnaldo Meu nome é Danilo Danilo ou Arnaldo Olha o que Arnaldo Fala Meu nome é Danilo Arnaldo Ora você já sabe Como usar a disjunção O conectivo Ou Basta que um seja Verdadeiro Para que a sentença Seja verdadeira Então Meu nome é Danilo Danilo ou Arnaldo Essa afirmação Está correta Com a disjunção Basta uma proposição Ser verdadeira Para garantir a veracidade Da sentença E que proposição Que é verdadeira Arnaldo O nome dele é Arnaldo Então Essa proposição É verdadeira Esse aqui é o nosso Ponto de partida Essa sentença Aqui é verdadeira Essa afirmação É verdadeira Então Que Beatriz diz Arnaldo acaba de mentir Não Arnaldo falou a verdade Então Quem está mentindo É Beatriz Agora Carlos Beatriz acaba de mentir Verdade Ela mentiu Então Carlos É verdadeiro Danilo Carlos acaba de mentir Não Carlos disse a verdade Então Danilo mentiu Elane Danilo acaba de mentir Tá Verdade Danilo acaba de mentir F Então Elane É verdadeira A quantidade de pessoas Que mentiu Nessa situação Foi igual a 1 2 Ok Duas pessoas mentiram Alternativa C de coração Questão 7 Analista do ministério público Considere que Não é verdade Que João não está mentindo E analise as afirmações A seguir Esse tipo de questão Que diz Não é verdade Que não É mentira Que sim Isso que faz uma bagunça Na cabeça da gente Você pode Perder tempo Na hora da prova Porque é uma questão Que exige muito Do cognitivo Das pessoas E as mulheres Principalmente Se embananam Todo nesse tipo De questão Por isso que temos Que treinar Vamos simplificar Pessoal Não é verdade Que João não está mentindo Corta Não Com não Fica assim João está mentindo Vamos partir Dessa premissa João está mentindo Afirmação É mentira Que João não está mentindo Eu começo Pessoal Pelo segundo trecho Da afirmação E digo Se ela é verdade Ou mentira João não está mentindo Isso aqui é falso Porque João está mentindo Então é mentira É mentira que é falso Sim É mentira que é falso Porque A mentira do falso É verdadeiro 1. Verdade 2. Não é mentira Que João está dizendo A verdade João está dizendo A verdade Isso aqui é falso João está mentindo Então É mentira Que João está Dizendo a verdade Verdade É mentira Que João está Dizendo a verdade Agora não é mentira que João está dizendo a verdade, aí é falso. Eu vou resolvendo essas questões de trás para frente. O correto é, é mentira que João não está mentindo. Terceira afirmação, é verdade que João não está mentindo? Lendo o último trecho, João não está mentindo, isso aqui é falso, porque João está mentindo. Falso. É verdade que falso? Não, pessoal, é mentira que falso seria o correto. É mentira que João não está mentindo, é mentira que falso. Aí sim, seria verdadeiro. Aqui a sentença é verdadeira. Quatro. É mentira que João está dizendo a verdade. Vamos ler o último trecho. João está dizendo a verdade? Falso, João está mentindo. Então, é mentira que João está dizendo a verdade? É mentira que falso? Sim, a mentira do falso é verdadeira. Afirmação, a última afirmação. Não é verdade que João está mentindo. João está mentindo? João está mentindo. Isso aqui é verdadeiro. É verdade que João está mentindo? Sim, é verdade que João está mentindo. Até aqui está verdade. Agora, não é verdade? Aí a gente pula para o lado do não. Ok? É falso. É verdade que João está mentindo. Seria o correto. Alternativa correta. Alternativa. Apareceu um V aqui sem querer. Alternativa B. Um e quatro apenas. Considere que João e Pedro moram em uma cidade onde cada um dos moradores ou sempre fala a verdade ou sempre mente. E João tenha feito a seguinte afirmação a respeito dos dois. Pelo menos um de nós dois é mentiroso. E se pelo menos um de nós dois é mentiroso? Ou um é mentiroso? Ou o outro é mentiroso? Mas não ambos. Lembra desse conectivo? Ou ou? Então, equivale a esse pelo menos um de nós dois. Nesse caso, a proposição. João e Pedro são mentirosos é verdadeira? Pessoal, não precisa. Eu não perderia o quê? Dez segundos resolvendo essa questão. Porque se um dos dois é mentiroso, João e Pedro são mentirosos? Os dois são mentirosos? Não. Ou um ou outro. Mas não ambos. Por isso que está errado. Se um dos dois mente, então a conjunção João e Pedro nunca será verdadeira. Nove. Um professor de lógica encontra-se em uma viagem em um país distante, habitado pelos verdamanos e pelos mentimanos. O que os distingue é que os vendamanos sempre dizem a verdade, enquanto os mentimanos sempre mentem. Certo dia, o professor depara-se com um grupo de cinco habitantes locais. Chamêmos-los de alfa, beta, gama, delta e epsilon. O professor sabe que apenas um no grupo é verdamano, mas não sabe qual deles o é. Pergunta, então, a cada um do grupo, quem entre eles é verdamano e obtém as seguintes respostas. Alfa, beta é mentiroso. Vamos trocar esse mentimano por mentiroso. Beta, gama é mentiroso. Gama, delta é mentiroso. É verdadeiro. E delta, epsilon é verdadeiro. Qual que é o nosso ponto de partida? Pessoal, vamos utilizar um aspecto que ainda não utilizamos, eu creio. O quinto aspecto fixo. Acusando-se alguém de verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Você lembra o primeiro aspecto fixo? Pois é, então, o nosso ponto de partida é esse aqui, esses dois. Por quê? Pessoal, olha só. Gama, delta é verdadeiro. Ou, gama e delta são mentirosos, ou gama e delta são verdadeiros, mas só tem um verdadeiro. Então, é o nosso ponto de partida. Delta diz o seguinte, é, epsilon é verdadeiro. Calma aí, pelo quinto aspecto fixo, quando um acusa o outro de verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Mas, calma aí, só tem um verdadeiro. Significa, pessoal, que todos esses aqui, eles estão mentindo, já que nunca pode ter dois verdadeiros. Como só há um verdadeiro, gama, delta, epsilon são falsos. Os três são falsos. Significa que agora a gente vai, por tentativa, achar ou beta ou alfa, qual deles fala a verdade. Olha o que que beta diz. Beta diz que gama é mentimano. Ora, sabemos que gama, ele é mentiroso, né? Utilizando o quinto aspecto fixo, sabemos que todos esses três aqui são mentirosos. Se ele diz que gama é mentiroso, ele está dizendo a verdade. Logo, ele diz a verdade. Pô, galera, não é simples essas questões? Se você achar o ponto de partida e depois a contradição, você vai ter dois trabalhos. Achar o ponto de partida e depois a contradição. Aí fica muito fácil. Aí você garante o gabarito na sua prova. Pessoal, última questão, agora, questão 10, fica dever de casa. Ok? Dá um pause aí. Tente resolver. E o gabarito é dado. Se tiver alguma dúvida nessa questão, envie um comentário. E com certeza eu vou responder. Forte abraço, queridos alunos do site Megaluno. E a gente se vê na próxima aula sobre associação, questões de associação.